Olá, meu nome é Welly, sou da recepção aqui na Maraposta, no nosso marco, e quero desejar uma inspiração que é a Elisângela, uma colega de trabalho também, e a minha inspiração cumpriu, por ser uma grande mulher, uma grande guerreira, uma esposa maravilhosa, uma colega que todo mundo gosta, e por tudo que ela passou durante uma gravidez, uma gravidez que ela perdeu, e ela lutou, pediu a Deus que ela conseguisse ter mais um filho, quando a gente fez mais um, quando ela fez dois pequenininhos, então ela é uma inspiração de uma mãe, de uma mulher, de ser hermeira, que é a Elisângela. Me chamo Elisângela, sou aqui da Unidade Matriz do Maraposta, e eu venho falar da minha inspiração sobre as mulheres, que são, a todas as mulheres que trabalham aqui na empresa, porque eu vejo valor em cada uma delas, como mulher, como mãe, como filha, todas merecem ser respeitadas, então a minha homenagem vai a todas vocês, mulheres guerreiras. Meu nome é Cleiriana, eu sou recepcionista aqui da Maraposta, na Matriz. Bom, eu queria falar um pouquinho da minha inspiração que eu tenho todos os dias, né, e parabenizar todas essas mulheres do Maraposta, mas em especial, eu queria parabenizar todas as recepcionistas, que estão ali na linha de frente, que abraçaram a causa, que vêm pra cá todos os dias, é que deixam seus filhos em casa, não precisam fazerem, mas estão aqui, cumprindo o seu trabalho, com dedicação, com amor, então parabéns pra vocês, mulheres, da recepção, viu? Ela me inspira com a sua descrição, com o seu jeito leve de viver a vida. Sim, obrigada por fazer parte da minha vida. Essa é uma homenagem à Supervisora Jair. Olá, me chamo Daniela Babaco, sou colaboradora do Laboratório Maraposta, Unidade Macapá. Eu vim fazer uma pequena homenagem à mulher que me inspira a realizar meus sonhos e a ser minha melhor reação. O nome dela é Jaci Alomero, auxiliar do serviço jurídico. Ela é aquele tipo de mulher que se veste, cedo, com o melhor sorriso e vem trabalhar. É muito batalhadora, dedicada, muito esforçada, e ela não é só apenas uma família de trabalho, a uma zona para todos os homens. E por isso que eu gostaria de fazer uma menininha ainda. Não, porque eu quero ser igual a você. Olá, eu sou Luana Barbosa, coordenadora técnica do Amaral Costa, e hoje eu vou falar sobre uma das mulheres que me inspiram. A doutora Ana Maria, médica, hematologista, acima de tudo mãe, mulher, amiga, avó, estudante, professora. Eu venho homenagear ela, ela é minha inspiração, porque nesse ano ela está concluindo o seu doutorado. E ela é minha inspiração para todas as mulheres do Amaral Costa. Olá, eu sou a Márcia, supervisora do setor de compras, e vim falar para vocês sobre a mulher que me causa muita inspiração. A que é causadora de todo esse trabalho que nós realizamos dentro do nosso departamento de suprimentos. É a pessoa que me educa, me incentiva, me dá todos os ensinamentos que eu preciso. Que isso é a Bela Amaral. A Fatação A Fatação A Fatação Legenda Adriana Zanotto